Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, será realizada no Palácio do Planalto a segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia. Quem vai acompanhar e nos traz os detalhes ao vivo é Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, daqui a pouco tem início essa reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia. Comitê que é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, com a participação do ministro da Saúde, entre outras equipes ministeriais, além do presidente da Câmara, do Senado e representantes do Judiciário. Logo após essa reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa. E um dos principais assuntos dessa reunião, sem dúvida, deve ser a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Ontem, nas redes sociais, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, informou que o governo já enviou mais de 47 milhões de doses. Ainda assim, Renata, a aplicação da segunda dose é uma preocupação do governo, que alertou a população para a importância de ir aos postos para tomar esse reforço. Ontem, o Ministério da Saúde reiterou que não foi identificada nenhuma relação de causalidade entre o imunizante da AstraZeneca, que é um dos utilizados na campanha, e também eventos raros, casos raros de trombose. Segundo a pasta, os benefícios da vacina superam e muito os potenciais riscos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que depois dessa reunião, a TV Brasil vai transmitir ao vivo para você a coletiva de imprensa. Tá certo, Glauco.